Fala galera, Luiz do canal Por Dentro da Concessionária gravando mais um vídeo para vocês E no vídeo de hoje convido você para conhecer comigo a versão de entrada do Corolla Cross híbrido Isso mesmo, a versão XRV vendidas aqui no Brasil Então com a postagem desse vídeo, nosso canal dispõe para você vídeo de todas as versões do Corolla Cross Então, já gostou? Deixe seu like, se inscreva no nosso canal, siga as nossas redes sociais E vem comigo saber tudo o que essa versão tem para lhe oferecer Começando aqui pela frente do carro Uma frente muito imponente, muito bonita Detalhes para os faróis todos em LED Sensor de estacionamento dianteiro Farol de neblina também em LED Grades, black piano, logo com as bordas azuis fazendo menção à versão híbrida Na lateral temos a inscrição híbrida no paralama e lindas rodas aro 18 Repetidor de seta no retrovisor A versão vem sem teto solar, mas vem com o friso em cima dos vidros cromado Sistema Smartyenta E também vem com o cromado na parte onde tem escrito Corolla Cross Aí na parte traseira do veículo Farol traseiro também em LED Inscrição XRV híbrida Sensor de estacionamento traseiro Porta-malas com capacidade para 440 litros Um porta-malas muito amplo Dentro da margem para a categoria Muito bem acabado, muito bem forrado com luz de iluminação Estepe do tipo temporário E assim como na RAV4 ele vem com essa proteção Que você pode estar colocando aí no porta-malas Agora vamos conhecer um pouco da parte interna do veículo Acabamento preto Na porta em cima soft touch No apoiador de braço vem com acabamento em couro Os bancos vêm de couro Um cintro de 3 pontos Um encosto de cabeça para todos os ocupantes Bem como também sistema Isofix Saída de ar-condicionado E duas tomadas USB para carregamento de telefone Iluminação do painel Ice in Blue Acabamento do teto na cor preta Multimídia É a mesma multimídia para todas as versões Vou deixar o card explicando sobre essa multimídia aí para vocês Acabamento da porta dianteira mantém também o padrão Comandos aí do trio elétrico do veículo Regulagem eletrônica do retrovisor Regulagem manual do banco do motorista E onde você ativa ou desativa o farol auto automático Onde você abre o capô E onde você abre o tanque de combustível O freio de estacionamento é no pé Agora vamos conhecer algumas funções sentadas aqui no banco do motorista Comandos do lado esquerdo referentes ao computador de bordo Que é digital Como vocês estão vendo aí Porém o painel em si não é digital E do lado direito é referente ao TSS Controle de cruzeiro adaptativo Sensor de pré-colisão E sensor de detecção de faixa Os comandos aí do ar condicionado não é do alzoni E nesse lado você mexe na temperatura Do outro você mexe na intensidade da ventilação Onde você ativa o desembaçador dianteiro Ao lado você ativa ou desativa o desembaçador traseiro Direcionamento do ar Ao lado o acionamento da função econômica do ar condicionado Onde você ativa ou desativa o recirculador de ar O sistema aqui faz a detecção de quantas pessoas tem dentro do veículo Para configurar o ar condicionado somente para essas pessoas E ao lado o botão Onde você liga ou desliga o ar condicionado Onde você desliga a ventilação E consequentemente também desliga o ar condicionado Portal USB que comunica dados com a multimídia Na qual você pode fazer o espelhamento através do CarPlay do Android Auto Monitoramento do sistema híbrido Você consegue ter essa informação na sua própria multimídia Nesse momento o carro está com o motor ligado Carregando a bateria Retrovisor fotocrômico Comandos as luzes de leitura diferentes da versão XRX Nessa versão ele tem um comando mais simples Já vem com as alças O modelo possui 7 airbags Câmera de ré com a resolução muito boa Por ser híbrida ele vem com sensor de ponto cego E o tilt-down assim que você aciona a câmera de ré Farol com acendimento automático E tem o acionamento do farol de neblina dianteiro e traseiro Onde fica os comandos do limpador de para-brisa com intermitente variável Os modos de condução que você pode estar configurando entre o power, o normal e o eco E interessante, fora isso você consegue estar ativando também o modo 100% elétrico Na qual aparece ali EV mode no painel E o motor desliga e fica gastando somente a bateria elétrica Dessa maneira você gasta zero combustível Quando você desativa e pisa no acelerador Automaticamente o motor também já entra em funcionamento O modelo também tem ajuste de altura e profundidade para o volante Isso em todas as versões Agora vamos falar um pouco de consumo De acordo com o feedback dos nossos clientes Como eu já falei para vocês Deve ficar em torno de 18 a 21 km por litro na cidade Agora vamos falar um pouco do motor O motor também já é bem conhecido 1.8 a combustão 4 cilindros Corrente de comando interna Mas os motores elétricos Vou deixar a informação de potência aí para vocês Já vem com manta acústica E ele vem com vareta ao invés de braço pantográfico O que já é normal aí para veículos dessa categoria Informações aí da bateria LA 12V 45A Bom galera, esse foi o vídeo Se gostou do vídeo, gostou do vídeo, deixe seu like Se inscreva no nosso canal Acompanhe nossas redes sociais Vou estar deixando para vocês aí O meu arroba Do meu perfil pessoal E o do perfil do canal também Deixem as sugestões de vídeo Com a postagem deste carro aqui Nosso canal vai ter versões do Corolla Cross Desde a versão XR A versão XRX Special Editions Ou seja, todas as versões do Corolla Cross Você encontra aqui em nosso canal Então, muito obrigado pela audiência de vocês E até a próxima Transcrição e Legendas por Quintena Coelho